Mestre, na sua visão, há risco de judicialização das nossas eleições? Eu acho que judicialização não há risco porque a eleição é coberta pelo TSE de perto com tentativa, sim, mas efetiva, não. O que eu acho que há risco é de a gente ter algum nível de civil unrest, que seria desavença civil, com agressividade, violência, eventualmente tiro, mas a questão de judicialização da eleição acho que não, porque não é difícil provar que não tem fraude efetiva e relevante na eleição brasileira. É tudo feito ali num processo, com observação, com auditoria indicada por partido, TSE, então, assim, não é difícil provar que não tem fraude. Então, pelo lado judicial, seria muito fácil desbancar aquilo. A questão é que, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, a parte judicial foi desbancada 300 vezes e ainda assim invadiram o Capitólio. Então, assim, judicialização da eleição eu não vejo como ter continuidade. Agora, civil unrest, que seria, não sei como é que fala isso em português, mas baderna, balbúrdia, quebra-pau, esse tipo de coisa eu vejo possibilidade, sim. E esse é justamente um problema. Mas a parte judicialização, não. Se você olhar o exemplo dos Estados Unidos, só para dar uma ideia, a judicialização houve a tentativa, mas era desbancada muito rapidamente. Mesmo assim, lá o sistema deles de votação é muito mais complicado de fazer toda a auditoria do que o nosso aqui. Então, o nosso ele é desbancado muito rapidamente. Tanto é que, a vez que o Aécio tentou questionar, foi desbancado muito rapidamente. Então, a tentativa de judicializar pode ter, mas vai ser resolvida muito rápido. O que eu acho que está sendo plantado e que vai ser a grande discussão não é a tentativa de desbancar judicialmente. É a tentativa de mirar o uso de serviço militar nesse direcionamento. E aí, assim, não acho que tem viabilidade, mas a tentativa vai existir. E aí, sim, a atitude de parte da população civil, e aí eu não acho que é uma parte grande, mas uma parte, e qualquer parte de população civil comece a gerar problema, vai ser um problema. Eu vejo a chance de, justamente, ter que quebra-pau, confronto, esse tipo de coisa. Mas tirando isso, acho que não. A parte da judicialização seria resolvida muito rapidamente. Carlão, essa situação pode trazer mais tensão para a nossa economia? Pode trazer, mas, justamente, depende do que a gente vai ver como reflexo do resultado eleitoral. E aí, no sentido de o quê? Você vai ter, efetivamente, qual é o nível de violência que vai se chegar? A parte da judicialização, como eu disse, essa deve ser resolvida muito rapidamente, mas a questão é, justamente, qual é o nível de violência que vai se chegar? Vai ter aderência de Força de Segurança Pública, Polícia, etc e tal? Vai ter aderência militar? Esse tipo de coisa é o que vai fazer a diferença. Eu não vejo a capacidade de aderência militar, mas eu não duvido de aderência eventual. Até para fazer vista grossa para algum tipo de criminalidade, alguma coisa assim, de algum pedaço, que seja menor ou maior, mas de Forças de Segurança. Polícia, civil, militar, guarda municipal, esse tipo de coisa. Mas daí a gente vai, justamente, assistir o que vai acontecer. Mas existe a possibilidade de ter algum incômodo para a economia? Sim, não acho que é algo que vá causar mudança de tese, mas algum incômodo, sim.